Olá, rapaziada. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Meu amigo é Levinho Ovil, sou faixa preta do Carlos. O que eu quero achar agora é a minha costela no rosto dele. E graças à ajuda de várias pessoas daqui, a gente conseguiu trazer o nosso super trateiro de jiu-jitsu, Roger Pace, para abelhantar o nosso atalho. Trampadril no chão, o cotovelo toca, só vai subir. Você já tinha alguma vez na vida pego no kimono do Peixotinho? Não, nunca tinha pego no kimono do Peixotinho a primeira vez. A família Grace tem os detalhes, né? O teatro tá nos detalhes. Eu vou tentar dividir com vocês o que a gente pode fazer. Talvez umas posições que tenham os detalhes que eu disse a Leite, né? Eu acho que quem me acompanha durante a minha carreira tem uma noção para ter um... Eu sou conhecido pelo jiu-jitsu, conheci. Como já me ensino alguma coisa nova para me ajudar, para mudar o meu jiu-jitsu. Eu acho que... O faixa roxa em diante, quem é a faixa roxa já treina há muitos anos. Pelo menos, sei lá, há sete anos. Faixa preta treina há vinte anos. Tudo aquilo que você aprendeu, o que você consegue fazer super eficiente? Acho que essa é a diferença de dar a pessoa sempre tentar buscar uma coisa nova do que tentar ser alto e aprimorado. Você é o responsável, o irresponsável por essa bagunça? É que eu considero o jiu-jitsu uma grande família. Eu acho que todo mundo tem que se ajudar, né? A palavra essa é jiu-jitsu. Essa ideia surgiu com a vinda do Roger ao Rio de Janeiro, né? A nossa comunidade de amigos fez contato e tentou essa oportunidade do Roger vir aqui a brilhantar o nosso espaço. Um super campeão de jiu-jitsu vir aqui mostrar posições para a família da polícia. E aqui não tem só policiais federais. Tem policiais civis, policiais militares, enfim. Todas as forças irmãs defendendo o nosso estado aqui. O que é a primeira coisa que você consegue neutralizar o ataque do braço? A postura, certo? Sempre. O amor pelo jiu-jitsu. Família jiu-jitsu. O que é a primeira coisa que você consegue neutralizar o ataque do braço? A postura, certo? Até ele atacar o meu braço, eu não consigo reagir. No momento que ele bota o pé no meu quadril, ele já está me avisando que o quadril dele está se movimentando e 90% das vezes é o ataque do braço. Dificilmente a pessoa consegue evitar que você for churro. Uma vez que eu botei minhas costas reta, eu não consigo mais nem atacar. Eu não preciso nem puxar o meu braço. Ele precisa que o meu corpo esteja aqui, que é a outra perna para me pegar. Se o meu corpo está afastado, ele não consegue. Aproveitando a sua vinda para o Brasil, o pessoal da Polícia Federal entrou em contato. Como é que foi feito o approach? O Sérgio Nassos. O Sérgio Nassos é muito meu amigo. E perguntou se eu queria vir aqui dar uma aula para a Polícia Federal. Aí claro, nunca tinha vindo aqui. Um grupo aí fantástico. Vários grupos de outras áreas também da Polícia. Essa troca é muito legal. Ver o jiu-jitsu crescendo para dentro da Polícia Federal é muito maneiro. Ver o jiu-jitsu não tem certo ou errado. Cada um gosta de segurar de uma maneira específica. Mas tem outra pegada, que na real, um dos meus alunos, eu vi ele fazendo, ele fez comigo. E eu não consegui me posturar. Aí eu senti o perigo dessa posição. Ao invés de segurar a mesma gola que você está atacando o braço, você segura a gola oposta. O que acontece? Se eu segurar essa gola, eu domingo esse lado do braço dele. Esse lado do corpo. Esse lado do corpo mantém perto, mas o outro não. Na hora que eu troco, se eu seguro a gola oposta e ao mesmo tempo o braço dele, nenhum ombro dele consegue ir para trás. Se ele tentar se posturar, ele só vai conseguir manter a distância do tamanho do meu braço. Ele não consegue se afastar mais que o meu braço. Ainda mais quando você faz aquela pegada lá atrás, que joga o corpo atrás. Ele não consegue se afastar mais do que o meu braço. E esse espaço sempre vai ser o suficiente para escalar o meu braço e ganhar o ombro dele. Isso é o mais importante. A maioria das vezes que eu tive sucesso atacando a chave de braço, eu nunca fui do começo ao final tentando pegar de uma vez só. Eu sempre ganhei o ombro primeiro. Eu mantive o controle nessa posição, daqui quando achei que o momento foi certo, passei a perna no rosto e peguei. Então é mesmo que você quebre o movimento do braço em dois. Primeiro você ganha o ombro, mantém o controle daquela posição, depois você passa a perna. Que é muito mais difícil. Quando você consegue manter a posição no ombro dele, você chegou na metade do caminho. E se você manter a perna no ombro dele, não tem mais muito que ele consiga fazer. E dali quando o momento for certo, você vai para finalizar. Então o movimento fica muito mais curto, muito mais difícil de defender o movimento completo, se você fizer em dois. Você teve alguma preocupação em ensinar posições para que fossem mais adaptáveis ou com maior aplicabilidade para a polícia? Ou você ensinou o jiu-jitsu mesmo, o jiu-jitsu que você conhece? Não, eu não pensei nada especificamente para a polícia não. Eu acho que o jiu-jitsu em si é muito... É para todos, né? Não é uma coisa... Porque não foi uma coisa de defesa pessoal para usar, para a polícia especificamente usar. Foi para um pessoal que treina jiu-jitsu já há muitos anos, dentro da polícia, que veio aqui para prender. Então não foi uma coisa muito especificamente. Foi uma coisa mais sobre o jiu-jitsu mesmo. Porque se eu vou fazer a pegada na gola, ele vai jogar o braço por cima do meu braço. Ele mata o ataque do braço. O braço tem que estar por cima dele. Então eu seguro a mão dele. Quando eu vou fazer a pegada na gola, normalmente ninguém deixa você fazer a pegada lá na nuca. Aquela pegada que vai lá no final. A pessoa pode se afastar, jogar a cabeça para trás. Se afasta de mim. Estou vendo? O meu braço é grande e eu não consigo chegar. Mas aí é quando eu boto o cotovelo no chão. Aqui, olha. Ele não consegue evitar a pegada que eu vi. Onde ele foi, eu busco ele agora. Aí a mão vai lá no final. Aí você volta. Em momento nenhum, eu preciso puxar o braço dele. Se ele tentar puxar o braço para trás, eu vou manter a tensão no braço dele. Só para evitar que o braço saia. Agora, é o pé no quadril. Escala a perna. E ganha o ombro. Agora eu vou jogar o meu cotovelo na minha coxa. Porque se tem esse espaço, ele joga o ombro para dentro. O ombro sai. Então no momento que você ganha o ombro, eu jogo o cotovelo para a minha coxa. O ombro dele já não entra mais. Ele não consegue jogar o ombro para dentro. Se tem esse espaço, ele não consegue tirar a perna do ombro. Então isso aqui é super importante. Agora ele está numa posição super delicada. Ele não consegue mais se afastar de mim em momento nenhum. E a qualquer momento, eu vou jogar ele para lá e pegar o braço. Paulo Borracha, décadas de Polícia Federal, faixa preta, casca doça. Chave de braço do Roger Grace. Nota 10. Nota 10. Os posições básicas com detalhezinho com a fundamental para o ajuste perfeito. Muita gente joga a cabeça para cima de você para evitar que você joga a perna na frente do rosto. Mas normalmente, eu provavelmente faria isso. Para fechar o espaço, agora fica difícil jogar a perna. Então tem duas coisas que você consegue afastar a pessoa. Primeiro, na hora que eu levanto o meu quadril e estico o braço, ele não consegue mais dobrar o meu corpo. Ele não tem a força que ele consiga fazer para jogar a cabeça no meu peito. Aí você pega o braço. Ou, porque ele está super perto de mim, eu largo o braço e vai na gola. Aí você pega o estrangulamento. Porque essa mão já está super no fundo. Essa aqui, quando ela escorrega, não tem mais defesa. Não precisa nem ir muito no fundo para pegar o pescoço. E essa aqui já está muito no fundo. Isso em qualquer lugar você tem aqui? Não no peito, mas em qualquer lugar aqui. Essa aqui está muito lá no fundo. Então ele fica numa faca de dois rumos. Se ele se afasta, ele vem no braço. Se ele joga o peso para frente, você afasta ele e vai para o braço. Ou você pega o pescoço. O detalhe é que muda a técnica realmente, que nem ele mesmo falou, entendeu? O detalhe é que você vai pegando ao longo da vida. O que é que vai te facilitar na hora da luta do vamos ver mesmo, né? O Roger é bem prático, né? Ele já demonstrou muito a teoria dele na prática, né? Então está sendo uma grande satisfação fazer posição com o Roger Reis. Para mim, um dos melhores lutadores do mundo, né? E no final ainda teve uma recompensa, né? Você recebeu uma premiação. O superintendente me deu uma placa de agradecimento no seminário. Foi um gesto muito legal dele. E aí